Programa e olha a porqueta, são duas porquetas. É, na verdade, aqui é uma, eu dividi em duas para as donas de casa, o pessoal que está assistindo, poder fazer, né? Porque fica muito grande, né Regina? E aí falta forno, né? É, então eu só, eu cortei em duas. Aí você pode fazer, depende do tamanho da família, né? Bom, vou dar os ingredientes e depois o Franchulio dá todos os detalhes pra gente. Inclusive, se quiser mandar perguntas, elogios para o Franchulio, já pode mandar. Tá? Manda para o nosso arroba Gazeta Mulheres que a gente consegue colocar no ar, né? É, lógico. Então vamos lá aos ingredientes para este lanche de porqueta do nosso querido chefe Franchulio. Você vai precisar de uma manta de porqueta, um quilo de massa de linguiça calabresa, um quilo de mussarela, sal a gosto, azeite, uma garrafa de vinho branco seco com as ervas da sua preferência, alho picado, barbante, papel alumínio, bacon cortado em tiras bem fininhas que o Franchulio vai mostrar e brócolis. Isso, né Franchulio? É só isso. É uma receita, Regina, que não é difícil, né? Olha, que lindo! Fica um sucesso. Ela dá um pouquinho assim de... o pessoal, nossa, né? Mas não é nada fora do normal. É que enche os olhos. Enche os olhos. E é legal que você faz lanche, né? Então você pode servir com massa ou como lanche. Eu fiz aqui, ó, Regina. Inclusive eu fiz um pão até diferente pra gente fazer essa receita. Vamos mostrar aqui. Ó, esse é um pão com a massa italiana, mas só... Você que fez? É, é a gente mesmo, né? Nós lá na padaria, né? Lá na padaria, é. Então a gente fez um pão italiano, não é a ciabatta, tá? É um pão italiano que ele fica mais molinho, mais macio, porque a gente não fez o corte nele. Então ele fica macio pra você comer. Nossa, então pra sanduíche é perfeito. Fica perfeito e um tamanho legal, né? Super legal. Se comer é um almoço, né? E aí você... Olha aqui, nós vemos aqui. Será que o pessoal aguenta o inteiro? Acho que aguenta. Com o fome e no sabor que deve estar, vai sim. É, então, eu fiz assim nesse modelo e fiz no redondinho, ó. Assim, ó. Nesse modelo ficou mais bonitinho mesmo, Franchuli. Você achou mais bonitinho? Eu achei. Ó, aí tem o redondinho também, ó. É que eu achei tão bonitinho esse daqui, ó, que você inventou. É, então. Muito bonitinho. Ficou dos dois tamanhos. Vou lavar as minhas mãos. E tem pra vender na 14 de julho? Tem. A porqueta, na verdade, Regina, a gente já faz há algum tempo, tá? Não, o pãozinho, perdão. O pãozinho, vamos começar agora. Hoje já tem. Hoje já tem. Já tem. Eu não tava fazendo esse pãozinho. Eu pegava o filão, cortava e fazia no filão, né? Meio filão. Agora você vai fazer com esse pãozinho. Vou fazer com esse pão. Escuta, amanhã é dia 14 de julho. Aniversário da padaria. Vai ter alguma coisa? Você lembrou, hein, Regina? Nossa Senhora. Não, vai ter... É festa todo dia, né? Eu sempre escrevo. Então, nós vamos tá lá, bagunçando. Quantos anos? 122. Franchule do céu. 122. Deus abençoe. Aproveitar, Regina, e falar o seguinte, ó, não confunda. É 14 de julho, não é Franchule, que tem uma padaria que chama Franchule. Que não é esse Franchule nosso, é outro Franchule que a gente não sabe nem quem é. É, na verdade não. Nem quem é. É 14 de julho, amanhã, então, 122 é Franchule, que coisa abençoada. Cara, tem dia que dá arrepio, viu, que você olha assim e fala, nossa, que história. Não pode acabar, né? Não. Pelo amor de Deus. Não vai, imagina. Não, temos que ficar lá na luta. Bom, Regina, então vamos... Vamos. Ó, aqui, ó, pessoal, eu peguei o vinho e já deixei com as ervas, pra já ir aromatizar. Se você não gostar, aqui eu coloquei alecrim, coloquei um pouquinho de orégano, coloquei algumas ervas. Parece que tem manjericão. Tem manjericão. Se você não gostar das ervas, você pode só aromatizar e tirar, tá? Tá. Aí o que a gente vai fazer? Eu vou tirar, porque, na verdade, eu acho que não fica... Ó, a não ser que você tire o estalho, deixa bem, aí dá pra você... Tem um pessoal que você pode... Tem um pessoal, não. O que é que leve? É, aqui é só jogar, né, aqui. Tirar. Tem um pessoal que o que é pra aqui? Não, pode... É, que a gente pode colocar, né, alho poró, né, dentro. Pode colocar vários outros... O que gostar mesmo, né? O que gostar, é. Aqui, ó, então tá o vinho. A gente aromatizou com as ervas. Aí vamos colocar o sal. Aí vamos pôr o alho, Regina, por favor. Nossa, que maravilha esse alho, Franchule. Então, aí você faz que nem se fosse, né, uma salmoura, né? Só que no... No vinho. No vinho, né? Aí aqui a gente vai só mexer. Ó, vamos pôr um pouquinho de orégano. Taranana, taranana. E a família vai bem? Tá ótimo, graças a Deus. Os meninos de férias? Os meninos estão de férias. Mas o Luca tá indo lá me ajudar a trabalhar. Que bonitinho. É, ele foi lá no feriado. Flavinha tá bem? Tá ótimo, graças a Deus. Ela, inclusive, pessoal, esqueci todos os recados. Mais de 60. Mais de 60. Mas a Flávia mandou aqui pelo WhatsApp alguns. Ela fotografou. Olha que bonitinha. Olha que bonitinha. Ela fotografou e mandou pelo WhatsApp do Franchule. Mas vamos fazer o seguinte. Primeiro você faz a receita, gente. Sim, depois é. Mistura. Aqui, então, eu fiz o temperinho que a gente vai pôr. Ai, coisa linda. Ó, a porqueta... Regina, vamos pegar a outra parte aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ela vai... Aqui é uma só, tá vendo? Ela junta. Você corta de assim, senão você vai perder a porqueta. Elas são quatro partes. É a barriga do porco, o pernil, o filé mignon e a costelinha. Tá vendo, ó? A costelinha, o filé mignon, o pernil e a barriga, que é essa parte de fora, ó. Deixa eu ver, perdão. Franchule, eu não prestei atenção que eu tava pegando aqui, tá? É, aqui é a barriga, né? Tá. Aí, ó, o filé mignon, o pernil e a costelinha. Aí você vai, o pessoal fala, mas onde vou achar? Você pode ir no mercadão. Tem quase todas as bancas, tem. Aí, eu... Bom, eu como eu vendo bastante, eu compro a manta inteira. Então. Mas eu acho que eles vendem a metade também. Chego lá, o que que eu falo? Eu quero uma manta de porqueta? Exatamente. Tá. Eu quero a porqueta, né? A porqueta. O kit porqueta, chama. O kit porqueta, eles já sabem lá. Quer dizer, deve ter outros alçocos, eu compro lá, porque já há muitos anos eu tenho... Você tá vendo que é a metade, ó, a continuação da costelinha aqui, ó. Sim, a costelinha, é. Se a sua família for grande, você faz inteira. Que nem lá na Paralhó, aquela tá inteira, ó. Tá. Eu tirei só uns pedacinhos pra fazer o lanche. Perfeito. Então, aqui, ó, a gente... Vamos fazer, ó, aqui, ó, é legal vocês compram no mercadão, tem que ter a inspeção, ó. Ah, esse carimbinho. Vamos fazer essa aqui, ó, Regina. Vamos. Eu posso levar essa pra pia? Pode, sim, Regina. Por favor. Eu tô achando que tá faltando espaço. Vou falar que deixa eu ir trabalhar. Meu Deus do céu, tá pesado. Esse negócio é... Aqui, ó, pessoal. Aí vamos fazer uns cortes aqui, ó. Ela vai vir um pouquinho, Regina, é... Aqui eu abri um pouco ela com a faca, viu, ó, pessoal. Ah. Pra poder enrolar que nem um rocambole. Aí faz uns cortes, assim, ó, legal, pra entrar o tempero, esse temperinho, né? Engraçado. Essa semana a gente já aprendeu a desossar frango com o Nagata. É. Agora, é. Essa semana eu não consegui ver quase, Regina. Por quê? Graças a Deus deu um movimento legal lá e eu... Graças a Deus. É. Eu não consegui ver a todas as receitas. Mas você sabe que quem não come carne, quem não gosta e tal, ficou com dó quando o Nagata tava desossando o frango, falou, coitado do bichinho e tal. Acho que talvez agora também algumas pessoas ficam com dó, mas tem quem não come carne e tem quem coma, né? É, mas é a vida, né, Regina? Eu não sei porque... O que a gente vai fazer, né? É. Eu não vou falar. Eu li, eu li o comentário, foi na rede do Morando, arroba Gazeta Mulheres. Eu li e falei, é, tem razão, mas... É, tem coisa... Você vê, né, Regina? Eu também, eu tenho dó de bicho, eu gosto muito de bicho. Nossa, é, nossa, eu amo bicho. Se eu ver matar, eu não como, vou falar a verdade, entendeu? Se eu ver matar, eu não como. Mas eu acho assim, é... Eu tentei ficar, eu fiquei dois anos sem comer carne. Eu também já fui vegetariana, eu fiquei cinco anos. Eu fiquei dois anos sem comer carne, mas eu não adianta, eu gosto, né? É. Agora, lá na China não come cachorro. Ai, não posso nem pensar. Não posso nem pensar, não é? Pelo amor de Deus, eu tenho um cachorro que chama Luke, meu Deus do céu. Qual a idade do Luke? Ó, o Luke já tá idoso, ele tem uns 14 anos. Ah, e a minha Tina tá com 15. É, nem vamos falar esse assunto. Isso, vamos temperar a porqueta. Vamos temperar a porqueta. Ó lá, aí aqui, ó, a gente vai colocar esse temperinho. Como você é caprichoso, Franchuli, olha. Não, o que é legal, que ela, ela vai, nesses cortes que a gente fez e na costelinha, ela vai entrando todo esse tempero, ó. Entendeu? É que aqui eu trouxe a quantidade pra fazer os dois pedaços, tá, Regina? Sim. Pra fazer os dois pedaços. Nossa, é muita comida, hein, Franchuli? É, é comida. É muita comida. É, não, a gente tem que caprichar, né? Mas aí serve o que não foi consumido. Deixa na geladeira pra fazer lanche depois? Exatamente. Não tem problema, ela dura uma semana na geladeira, no freezer, aí você acondiciona bem, 60 dias. Tá. Aí é só rechear bem, né, por esse temperinho. O vinho branco seco, né, Franchuli? Vinho branco sempre seco, né, na carne, porque senão ela adossa. Mistura tudo. É. Já vai, a carne já vai mudando de cor, né, Franchuli? Ela vai mudando a cor, porque o vinho, ela dá tipo uma cozinhada nela, né? É. Tipo o vinho, o... Vinagre. O vinagre. Ele dá uma... Entendeu? Se quiser pôr o vinagre, também fica legal. Eu acho que com o vinho é melhor. Fica mais saboroso. Tá. Aí aqui, ó, vamos reservar aqui, ó. Vamos deixar aqui pegar um pouquinho o gosto. Aqui, ó, quem não gostar de brócolis, não precisa pôr o brócolis. Eu adoro. Eu adoro. Com essa receita, o colocar o brócolis, esse recheio eu acho que fica ideal. É o que a gente faz tradicionalmente lá na padaria, né? Então é bom seguir, né, já que dá certo, né, Franchuli? É. E o legal, sabe o que é, Regina? O jeito de pururucar. Que a gente faz de uma maneira que pururuca na própria hora que você vai assar. Eu vou mostrar aqui. Mas em casa eu vou conseguir pururucar? Vai conseguir. Porque o gostoso é pururuca. É, exatamente. Que fica essa casquinha, ó. Vamos ver se o Traquinos consegue pôr o barulho, ó. Ó, no modo de assar. Não vai negócio de jogar óleo quente, nada disso, ó. A gente fala o gostoso é pururuca. Não, o gostoso é tudo. Porque olha essa cara de temperado, o brócolis. Tudo é gostoso. Fica muito legal essa receita. Ó, aqui, ó, o brócolis eu só cozinhei com sal, tá, pessoal? Só sal. Mais nada. Aí aqui, ó, a gente vai colocar. A gente começa com essa linguiça calabresa, ó. Que linguiça? Linguiça calabresa fresca, tá? Essa aqui é a que vende na minha padaria. Quem não puder ir, pode comprar em outro lugar. Por que ela tem essa cor tão viva? Ela é caprichada. A Regina comeu, eu vou falar. Ela comeu assim, pura, ó. Peguei um pedacinho. Eu também gosto, assim. É muito gostoso. Gente, é um vermelho que chama, gente. Você come carne crua? Não pode, viu, gente? Não pode. É, mas um pedacinho. Eu vou te contar, tem um cliente lá na padaria, Regina, que sabe o que ele come? O quê? Ele pega, de manhãzinha, tá? Umas oito da manhã, ele pega um pão redondinho desse, ele abre, coloca pimenta calabresa fresca, pega essa linguiça crua e põe assim e come. É mesmo? Ele vai de sexta ou de sábado, bem cedinho. E faz o lanchinho dele bem sossegado. Sossegado. Come, hein? Come que é uma beleza. Eu falei, olha a cor dessa linguiça. Olha que legal. Vende lá? Vende. Mas vende como linguiça. Em casa eu faço assim. Faz assim e tem também a massa, né? Aí a gente, porque a gente faz o pão de linguiça, é feito com essa aqui. Porque se você colocar com a tripa, fica ruim, não fica legal, né? É legal você colocar só a massa, assim, ó, da linguiça. Aí você capricha no recheio. A dificuldade que eu acho maior pra mim, parece que o pessoal vai dar risada, é amarrar. Pra amarrar, precisa um pouquinho... É muito grande, né? É. Mas eu tenho... Eu vou mostrar como... Suas técnicas. Tem um... O André que trabalha lá comigo, ele faz uma... Ele amarra legal, ele consegue fazer assim que ele vai... Mas eu tenho que fazer... E fazendo a costura, eu já vi quem faz isso. Ele faz, mas eu faço também... Parece um trançado. Isso. Eu faço também, mas só que eu tenho dificuldade pra virar, caramba, né? Ele... Ele é mais novo, né? Eu já tô meio... É pesada. Ele faz, né? Eu já vi. Era uma senhora que ela ia virando, ia dando certo e ela ia fazendo assim. Fica assim, ó, Regina, ó. Isso mesmo. Tá vendo? Isso mesmo, ia ficando assim, né? É legal esse aqui, porque ele fica bem apertado, né? Fica na hora de ser assado. E é legal ver fazer, porque vai virando e trança, vai virando e trança. Aí ele pegou uma garrafa e falou pra mim, né? Eu que faço o recheio, eu faço... Ele falou, fica treinando, eu treino, homem. Uma garrafa? Aí eu falei, mas eu não quero fazer esse corte. Eu vou fazer outro, porque a dona de casa não vai conseguir fazer. É. Tem que pensar também, né? Tem que ser uma coisa que a gente faz em casa. Aí, ó, vamos colocar a mozzarella. Nossa, que delícia! E o bacon, ó, o bacon é legal, ó. Ah, o bacon é bem fininho, ó. Isso, vamos mostrar, olha. Quando ele fala que é fininho, é... É legal ser fininho mesmo, porque vai ficar, ó, que nem esse, tem pouca gordura, ó. Bem fininho. Aí, ó, ele vai ficar... Ah, mostra de novo, mostra de novo, por favor. Vamos mostrar, tá aqui nessa. Ó. Bem fininho, porque aí ele vai ficar... Na hora que, às vezes, vem o pedaço, na hora que você cortar... Ui, perda, mas... Ele não vai desmanchar, entendeu? Não vai... Porque ele não é muito gorduroso, né? Esse bacon. Nossa. Tem umas partes com gordura, outras não. Que recheio caprichado, hein, Francholi? É, bem caprichado. Você... Você pode... Aqui, Regina, é o seguinte, a porqueta, você pode comer tanto fria como quente, tá? O lanche. Eu te falo a verdade, eu gosto até mais fria do que quente. É? Eu gosto. Você sabe que lá na Itália, Regina, é... É... Comem, assim, tipo em Roma, a porqueta, o pessoal come que nem a gente come o cachorro quente aqui. É. Uma coisa normal, né? Comprar na rua, inclusive, né? Comprar na rua, exato. Nossa, Francholi, quanto recheio. É. Vai fechar? Agora que nós vamos ver. Ó, agora aqui, ó, Regina, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos. Eu te ajudo no que você quiser. Ó, aqui tava a porqueta. Então a gente vai fazer o seguinte, pra... Facilitar a nossa vida. Aqui, ó. Atravessa, ó. Aí a gente faz... Faz dois, ó. Não. Nossa, Francholi. É. Nossa, mas ele... Você viu como ele cortou? Eu ia pegar a faca pra cortar? Não, mas você ficou... É porque eu tenho que ser assim, dois, ó. Ó, que legal aí, ó. Essa ideia... Porque dá pra fazer do outro... Do outro jeito, mas eu acho que o pessoal que for fazer em casa tem mais dificuldade. Não, tem que ser do jeito que a gente faça em casa, é. É, entendeu? Assim, ó. É barbante normal esse. Barbante normal. Eu peguei novinho, esse barbante, ó. Quer segurar? Vai. É que eu vou puxar aqui, ó. Ó. Olha aí. Nunca vi fazer assim. Ó. Ah, dá mesmo. Ela é terrível. Ela é terrível. Eu vi lá você escrevendo, ativona. Franchiúlio, como você é engraçado. Não, mas não é. Eu leio tudo, eu fico vendo, sabe? Como você arruma tempo? Ah, eu não paro, Regina. Eu também sou ativão. É bom. É bom na vida é dar risada. Se é pra ficar triste. Que fica... São os amigos e a festa. É, não é. O resto, tudo vai passar. É isso mesmo. O resto, tudo vai passar. Tudo. Ai, meu Deus do céu. Eu fico vendo lá os vídeos, sabe? Eu não escrevo nada, porque, né? Eu só fico vendo. Quem vai colocando, eu vejo. Ah, aqui, ó, já dá... Tem cinco. Tá. Aí, agora, ó, a gente vai... Deixa eu só afastar aqui. Nossa, olha, tem que ter força, hein? Franchiúlio do céu. É, inteira. Ela vai sair um pouco fora. Inteira. Meu Deus do céu. O recheio que sai fora, não tem problema. Porque... Gente, que maravilha. Ó, o tamanho que fica, ó. Quer que eu traga forma ou você leva? Não, eu levo. Aqui, ó. Agora, o problema vai ser amarrar. Essa, eu sabia, hoje é dia 13, né, Regina? Espera só um pouquinho. Espera, ó. Deixa também, né? Não, é que esse aqui você vai se sujar tudo. Obrigada. Orqueta não é brincadeira, não, viu? Olha que legal que fica. Não, eu vou segurar essa forma. É, dia 13. Dia 13 é dia de sorte, né? É, não, mas hoje eu pus a mesa 13 coisas, Regina. Eu vou enfrentar o número 13. Mentira. Você fez isso? Fiz. Parabéns. Não vou ter medo mais do número 13. Não é? Parabéns. Você vai enfrentar o 13. Lógico. Ah, ficar com medo do número. Olha aí, tá vendo? Tá certíssimo. Tem 13 pratos na mesa? 13 pratos. Vai ser mais um dia de sucesso total. É, sucesso total mesmo. Parabéns, hein, Frantiu. Olha, eu ia aqui amarrar. Olha, eu vou tirar a luva, viu? Tira. Porque agora já... Ah, errei tão gostoso agora, Frantiu, que eu até esqueci que eu tava na televisão. Parecia que eu tava na cozinha da minha casa. Mas não é bom na vida a gente dar risada? É. Ótimo. Regina, eu só vou pedir pra você pôr o dedo só aqui. Um pouquinho, aonde, aqui? É. Ó, eu cortei... É que ficou muito largona. E o barbante ficou um pouco pequeno. Apertadinha. Não tem problema. A gente põe outro. Vai amarrar meu dedo aí. Pronto, aqui. Amarrou. Aí deu. Pronto. Vamos ver se... Esse aqui já ficou maior. Quanto tempo fica no forno, Frantiu? Então, aqui, ó, pessoal, é uma hora. Por quilo. Então, se você comprar uma... Aqui, essa porqueta aqui, ó, só de olhar assim, tem mais ou menos uns seis quilos. Tranquilo. Nossa, seis horas de forno. Seis horas de forno. Aí eu vou ensinar o pessoal como é que ele vai fazer pra pururucar e pra... Entendeu? Aqui, ó, pega por baixo. Escapou, pronto. É. O outro nó, você faz assim, ó. Ele faz assim. Por dentro, né? Puxa, é. É. Fica mais, ó, que é legal que você fica mais forte. Eu não quis fazer aqui também, porque o pessoal em casa vai ter dificuldade. Isso que eu ia falar, a gente em casa não vai saber repetir. É, entendeu? Vai ficar com dificuldade. Quer dizer, eu digo por mim, tem gente com mais habilidade que vai fazer. Aí faz aquele... Eu nem sei como chama esse nó. Também não sei. Eu não sei. Aí você amarrou aqui. Ah, une todos. Não, pode unir aqui, entendeu? E aqui, você não precisa se preocupar, que não vai cair nada fora. Não vai... Na hora que assar, o pessoal vai... Não, mas não vai cair, não. Porque o que nós vamos fazer agora? Aqui, ó, Regina, a gente vai pegar o azeite. Esse é o legal dessa receita, é a pururuca nele, ó. Mas, joga o azeite neste momento? Nesse momento, você põe o azeite todinho, ó. Assim, e aquele azeite lá, bom. Um monte de gente me escreveu perguntando, e eu falava, pergunta pro Franchule, pergunta pro Franchule. Ih, o que eu escrevi. É. Nossa. Ele vende um azeite maravilhoso. O gorgonzola e o azeite. E o azeite. Todo mundo escrevendo. Ó, coloca o azeite em toda a superfície aqui, ó. Olha a cor desse azeite. Ó, eu coloquei aqui uma garrafa, sem medo mesmo, que vale a pena. Que é uma receita que vale a pena. Nossa, que coisa linda, né? Aí, Regina, ó que legal, ó. Pra ficar pururuca, sem precisar... Vai ficar pururuca? Vai ficar pururuca. Pode fazer em casa. Igual aquele. Acredito. Você vai colocar o papel alumínio. Você cobre bem com o papel alumínio. Ó. E vai assar com o papel alumínio. Aí, vamos colocar outro aqui, ó. Tudo bem fresquinho, né, Franchuli? Tudo fresquinho. De primeira. De primeira. Esse aqui, ó, Regina, porque demora. Eu assei essa madrugada inteira. Estou assando na pararia. Se ele for, não... Mas então, isso daqui tem que fazer de véspera ou durante a noite, né, Franchuli? Porque se você fizer de dia, vai comer só de noite. Exatamente. Se for desse tamanho. Porque são seis horas. Exatamente. Porque é uma hora por quilo. Por quilo da porqueta que a gente compra. Porque aqui, não dá pra saber quantos quilos tem aqui, recheado e tudo. É, não. Aí, é porque aqui eu trouxe a quantidade de fazer duas. Mas você pode... Vai calcular... Eu trouxe um quilo de linguiça calabresa. Então, você vai... Se a porqueta inteira tem 12 quilos, vai ter uns 18 quilos, mais 18 horas. Olha, nossa. É demorado, né? É demorado. Agora, essa menor aqui, vai ser umas 8, 9 horas. A noite inteira. A noite inteira. Mas é uma receita que você pode fazer e guardar. E você vai tirando, entendeu? A gente, é muito legal. E é uma receita pra fazer num dia especial, né, Franchuli? Um dia especial. No Natal. Natal. Aniversário de alguém. Aniversário. A gente tem muita encomenda. Muita mesmo. Aí, aqui, só pra terminar, a gente deixa, né, Regina, vai 8 horas esse pedaço. Forno médio, alto? Como é que é? 200 graus, 210 graus. Alto. É alto. É alto porque ela tá no papel alumínio, ela vai demorar. E a intenção é assar de dentro pra fora. Tá. E aí, ela vai ficar puruluca. Você vai ver que legal que fica. Aí, no final, pessoal, vocês tiram e tiram o papel alumínio, né, e tem que ter bastante azeite, senão gruda o papel alumínio na porqueta. Tem que pôr bastante azeite. Aí, vocês tiram o papel alumínio e deixa mais uma meia hora. Lá fica pururuca. A casa deve ficar perfumada. É, não tem aquele negócio de jogar óleo quente, que é perigoso, né, tem gente que faz a pururuca assim, né, pega o óleo quente e joga. Eu não fiz, não... É, e tem gente que pega o maçarico, não fica igual. Aí, a gente vai experimentar, quando for provar, você vai ver a diferença que dá. O azeite com essa pururuca, como ele fica diferente das outras. Não lemos os bilhetes. Não, é verdade. Vamos ler pelo menos, ó, o que eu acho que... É. Ó, mandar um beijo pro pessoal lá do Belém do Pará, Regina. Aí, perguntaram se você morou lá. Morei em Belém do Pará e minha filha tá indo pra Belém do Pará. Ah, então, tem uma moça... Daqui uma semana minha filha tá indo. Inclusive, Regina, tem uma moça, eu vou falar rapidamente. Fala. Tem uma moça que ela tá procurando o irmão e falou que você podia falar pra você, aí depois eu passo. O irmão dela veio pra cá e sumiu. O irmão dela é de Belém do Pará? É. Veio pra São Paulo? Veio pra São Paulo, já faz uns anos, eles não tiveram mais notícia. Ela mandou até a foto, eu falei, eu não sei, eu não tenho permissão pra fazer isso, eu primeiro tenho que falar lá. Aí... Passa o contato pra gente? Aí eu passo pra vocês. É. Ela é do Belém do Pará. Tá. Morei em Belém e... Nossa, é maravilhoso lá. Eu tenho que lavar a mão porque eu tenho que pôr a digital, né? Por favor. Vai. Regina, você é linda, alegre e todos juntos fazem um divertido programa. Vim na cantina comemorar os meus 87 anos, que belezinha, com toda a minha família. Quando a comida é boa, é sempre mais um pedaço. Beijos. Alaide Magarini. Margarini. Margarini e família. Margarini e família. Margarini e família no dia 1º de julho. Que letra linda. Linda. Parece professora. Vai pra cá? Não sei também. Juntou nós dois. Beijos, abra... Oi, Regina. Pera lá. Parabéns... Ah, é primeiro aqui, depois aqui. Parabéns pelo seu programa. Está ótimo. Um abraço para a tia Fefito Tutu e outro grande pra você. A cantina é tudo de bom. Beijos, abraços. Maria Rosa, Gilmar e depois, que o papel está amassado. É Vitor. É Vitor? Vitor e antes tem uma que eu não sei o que é. Deixa eu ver. No dia 1º de julho também foram lá na cantina. Gesilda. Eu acho que é. Gesilda, eu acho. Maria Luíza. Pra cá? É, pra cá. Pra cá. Esse já foi pra cima. Olha que bonitinha. Regina, parabéns pelo seu programa. Beijos para a tia Fefito e a você. Estive na cantina. É muito gostoso. Abraços a todos. Odila. Olha Odete. Olha que letra linda. Foi tudo maravilhoso. Amamos muito o lugar, a comida e a simpatia dele. Obrigada por tudo. Odete e Mara. Por favor, manda um beijo pra minha mãe. Um beijo para... Odete. Dona Odete. Dona Odete. Enquanto ninguém fala pra gente parar, a gente vai lendo. Vamos lendo. É o último agora. Para Regina, com muito carinho. Adoro você. Muito bom te ver na TV. Beijos. Márcia, Amanda, André Luiz e André. Beijos pra todo mundo mesmo. É, tem um aqui... Ah, não, mas peraí. Não, a gente vai ler. Me manda por WhatsApp. Não, tudo bem. Me manda por WhatsApp. É que tem um que tem uma letra tão linda que eu falei assim, nossa, a gente não vai adorar. Olha só daqui, todas as letras são lindas. É, olha. Marília. Tem muita, muita. Tem um bloco assim, eu esqueci tudo. Então, vamos fazer o seguinte, você... A semana que vem eu trago. Mas me manda essas já por WhatsApp pra eu ir lendo. Mando, eu já mando pra você. E ter o carinho das pessoas. Aí aqui, ó, pessoal, pra terminar a receita, é só colocar no forno, o forno tá... Eu não vou colocar agora que não vai dar tempo, claro, né? Vai amanhã abrir a gazeta que tá assando ainda. O Rony, o Rony come à noite. É, é uma boa ideia, né? Deixa pra produção do Rony. E aqui, aí, é, deu sete, oito horas, né, de forno, retira o papel alumínio e acaba... E tá daquele jeito. E termina. Vamos pra mesa? Vamos. Os noivos, vamos chamar os noivos. Fefito e tia. Olha o celular seu. Ah, é verdade. Não vai esquecer. Cheguei. Vinha. Ela vai... Você sabe? Ai, meu pai. Olha a cobra! O casamento deles, não é? Você pulou da cobra. Olha a cobra. Da bola, da cobra, eu não pulo nunca. Que é oficial. Né, Letícia? Gostou, né? Ai, se viu na cena agora, né? Você viu a Letícia. Você sabe, né? Serina, adorou noivinha. Olha o tamanho da noivinha. Mas seu sonho era noivinha. Eu fiz razão lindo. Tá com ideia, né? Queria ser o noivo. Tô te achando com cara de ricardão desse arraiá. Serina, a turma das redes sociais tá falando que eu já vi de camisola. Pois é, eu pensei, mas não falei. Eu também pensei e falei. O que aconteceu? Pra mim mesma. Nossa, eu lembrei da minha avó, sinceramente. Juro por Deus. A camisola da avó? É a camisola da primeira noite. É o Inhok, né, também, né? Ah, tá. Né, Manolo? Ai, meu Francisco, você tá bom? Eu tô ótimo. Você viu que ontem eu ganhei homenagem aqui? Coisa mais linda que a turma fez? Eu vi. Eu vi, assim, pedacinhos e pedacinhos. Vi, inclusive, a nova tia. A nova tia? Ai, você viu a nova tia? Que barato. Muito bonitinha. Nossa, olha, a produção tá de parabéns. Todo mundo, viu? Foi muito gostoso, né? Foi muito legal. Foi muito gostoso. Nossa. Eu vou pegar o... Deixa eu pôr o... O que você quer? Eu vou cortar a porqueta. Ele quase perdeu, acho. Eu já me perdi faz tempo, tia. Ó, eles falaram pra mim e vim por lá, eu vou vim por aqui, mas tudo bem. Tem 10 francês, você tentei, pô. Agora que eu entendi, agora que eu entendi, Francho. Ó. Ó o barulhinho que faz, conforme vai cortando. Você quer uma travessa pra colocar essa metade? É, vamos pegar uma travessa. Deus do céu, esse negócio é gigante. Você tá louco aí. Ó, que legal. Será que cabe aqui? Traquinas, filma, filma, Traquinas. Filma, Traquinas. Tem gente dizendo que eu vou ter que provar isso hoje, porque tem legume no meio. Mas é aquele que você não gosta também, que é a arvorezinha que você fala, né? Ah, é brócoli, é minha árvore, é minha árvore. Ó, pessoal, vejam bem aqui que não tem nada. Isso aqui é a linguiça, tá? Nossa, que legal. Tá falando grosso. A linguiça calabresa. Vamos falar. Ai, nem me falem de linguiça. Tem uma história pra contar. Esse pedaço é meu, esse pedaço é meu. Ô, tinha a ver com a pintura. Nossa, coitada da servida, ajuda ela, Turma. Não, já deu aqui. Ela é ativona, meu. Onde vai? Ela é ativona. Isso aí é moleza. Coloquei mais 30 segundos em óculos pra vir bem quentinho. Vamos cortar desse, vai. Quer ajuda, ativona? Não precisa. Preciso. Vamos cortar desse. Olha, ativona. Adorei ativona. Não, eu não tô falando que ela escreveu, não é? Eu falei. Eu sei. Pelo amor de Deus, hein? Escreveu, leu o palco. Lá no meio tá tudo ali essas coisas sem significado. Aqui tá tudo entre amigos. Ai, gente, que barato, viu? Imagina, ó que legal. Vocês podem fazer quente ou fria servir que é... É sucesso total, né? Sucesso total. Crescente. Obrigado. Tá bom aqui, né? Foi. Tá ótimo. O que mais? Não, tá ótimo. Obrigado, gente. Ai, Céline, ó aí. Sexta-feira 13. Sexta-feira 13, né? Mas o Franchuli colocou... Conta, Franchuli. Tô desafiando o 13, tia. Porque se... Acho que vai ter tudo isso na cantina e na padaria do Franchuli, que se chama Cantina e Padaria, 14 de julho. O telefone de lá é 3105-3215. Fica um do ladinho do outro. A cantina fica na rua, 14 de julho, número 76. E a padaria fica na rua, 14 de julho, 92. Qual o horário de funcionamento? Como que funciona, Franchuli? Então, nós temos o estacionamento ao lado. Funciona de terça a domingo, a cantina. De terça a domingo. Das 11h30, dia de semana, até as 16. Finais de semana, 11h30 até as 18. A padaria é das 7h até as 20h30. Todo santo dia. E tem tudo do bom e do melhor. Tem tudo que você levar pra casa. Do bom e do melhor. É verdade. Antipasto, canole. Ah, vocês não vão comer um canole? Eu vou. Eu vou comer um canole. Então, antipasto, chegou um pro volume italiano. Só chega coisa gostosa. Vem um salame.